Uma mulher foi achada carbonizada na tarde desta sexta-feira às margens da BA093 em Guiasdávila, na região metropolitana de Salvador. O marido da pastora Sara Mariano, que estava desaparecida após ir para um compromisso na mesma cidade, reconheceu o corpo como sendo dela. O caso é apurado pela polícia civil. De acordo com informações iniciais, além de uma sandália da pastora encontrada no local onde a vítima foi deixada, a aliança que seria de Sara também estava no corpo. Mãe de Sara, Soraya, publicou na tarde desta sexta-feira em seu Instagram uma mensagem de luto se despedindo da família. De acordo com Ederlan, esposo da cantora, Sara tinha o costume de participar de vários eventos religiosos e, na noite de terça-feira, um carro foi buscá-la para levá-la até o encontro do qual ela participaria. Mais tarde, ele tentou falar com a esposa e não conseguiu. A mãe da cantora, Gospe, revelou que Sara tinha algo sério para contar. Em vídeo publicado por Soraya Corrêa, irmã de Sara, a mãe relata que um dia antes do desaparecimento, Sara havia dito que precisava contar algo sério. Estou muito aflita porque minha filha está sumida desde terça-feira. Ela falou segunda comigo e disse que ia me falar algo muito sério e até hoje não me deu mais resposta. Diz em outro trecho do vídeo, a mãe da cantora também diz achar estranho o depoimento prestado pelo marido de Sara em afirmar não ter conhecimento do local do evento em que a cantora participaria. Vim saber por minha filha que disse que o esposo dela disse que ela tinha sumido, ido para um evento e não voltou mais. Eu fico preocupado sem saber e sem acreditar em uma coisa dessa. Como o marido não sabe o nome da igreja que a esposa foi, não sabe o nome da igreja. Agora, todo mundo está desesperado, sem saber o que aconteceu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Primeira Fonte Abertura